O grande do norte, o prefeito da cidade passou, hoje em dia de sorteio, pegou o tão esperado cemitério municipal da nossa cidade, um novo cemitério, que é o mais presídio, 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 que é o mais presídio. Esse é o cemitério, não é na via, não é na via, não é na via, não é na cidade, não é na via, 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 A gente tem que colocar um aparelho moderno com um dos sinistros particulares. Nunca visto sinistro público. 100% neutralizado, hein? 100% neutralizado, com as estruturas de trás. A gente tem que fazer isso também com toda a estrutura, para receber os nossos filhos. Então, fico muito feliz que essa estrutura não esteja, eu não tenho nada a ver, agora, esse período junino, acho que realmente muda um pouco essa montagem que era o semiférgico também. Não vai ser mais possível conferir aquelas lápides, aquelas estruturas. Agora, a sua lápide e a parte de grama, o que é isso, tá? É o que eles tiram ao feio, né? Exatamente. Então, quer dizer, é uma estrutura nova, realmente, que vai dar, não só, a beleza e essa paz que nós estamos, como todos eles estão sendo executados, principalmente por causa da modernidade, por causa da legalidade e, o mais importante, que nós vislumbramos a cultura, ela realmente vai servir para muitos anos, assim, a nossa filha. A gente tem um investimento, aí, ao chegar, aí, a casa dele, com o recurso próprio, mas que, a cidade é muito boa, a nossa filha, a gente vai tomar isso. Se vocês falaram, a localidade, vai ser, a organização, vai chegar no pensamento, vocês estão procurando? Sem dúvida, por exemplo, a gente tem um alcanção, né? Tem um investimento em calçamento, A gente tem um investimento, a gente tem um público, como eu disse, não a gente tem nenhum problema com os moradores aqui, da redondência, porque está tudo legalizado, tudo organizado, então, realmente, a sua estrutura, a nossa filha, isso é um salto, então, esse foi o seu momento de partida, e os familiares, o meio que vindo de ele, visitar os 200 queridos, e, realmente, a sua estrutura, a estrutura, a sua estrutura, pedimos aqui a bênção às igrejas, para que possamos reunir, dar paz ao Deus, e ao nosso filho, e ao nosso filho, e ao nosso filho. O estado do Açú acabou de viver um dos maiores sonhos de todos os tempos. O povo do Açú gosta de polêmica, gosta de festa. Eu vou lhe fazer uma pergunta bem especial. O que ele vai saber? Ninguém, só nós dois aqui, não é para quem ele vai estudar agora. E o aniversário da cidade? A gente já está pensando, eu sempre, eu penso em uma estrutura de coisas que a gente vier, mas, quando você sabe, da cidade, vocês já bem sabem, o desvio é uma coisa, já que é, e trazemos novamente para o dia a dia que a gente se conhece, eu acho que é o ponto máximo, né, da cidade do Sistema, e vamos preparar, realmente, uma festa bacana, é uma cidade que recebe rir com as pessoas, que você vê essa missão para você, é, eu digo, defender o ponto do meu, o mesmo, o mesmo, o do o de comissões, o que é o centro, e homenageia o nosso peito, né? Não, mas vamos, o prefeito é legal, e o Paul Coelho acaba com você ver o prefeito, o Dr. Gustavo, o Flávio.